Bom, véi, bom, luta é uma delícia, faz joga um bom bom, vai, faz joga um bom bom, véi, véi Senta, vai, lelu, vai, lelu, vai, lelu, senta, senta, vai, lelu, vai, lelu, vai, lelu Toma, subi, abiru, subi, abiru, subi, abiru, subi, abiru, subi, abiru Aqui é a baixa, a piscininha do Ciclo, Caceli E ela tá chovendo, tá dando noção dos sete anos, existência do time, agora é Aí o Rabo, é isso aí, moçada massa Toma, 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 toma Toma aqui, toma, 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 vai Toma, 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 toma Ei, de final da noite, tamo pedindo tem aqui uma música, qual é? Qual? Não quero lá Só por cima, vai lá Oi, linda, essa aí É o rapaz Alô, galera, boa gita, seu papo Essa aí Alô, galera, boa gita, seu papo